RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Normalmente, quando pensamos sobre o DNA, nós pensamos sobre o núcleo de uma célula, e isso porque o DNA de uma célula está contido em seu núcleo. Mas, na verdade, existem algumas exceções a esta regra. Existem certas organelas que têm seu próprio DNA, e dois exemplos muito famosos são a mitocôndria e o cloroplasto. Mitocôndrias e cloroplastos têm seu próprio DNA, e não apenas têm o próprio DNA, como também podem replicá-lo de forma independente do núcleo, na qual a organela está contida. Vamos apenas falar brevemente sobre as mitocôndrias. Mitocôndrias são essas organelas encontradas em células eucarióticas, e às vezes são referidas como a casa de força da célula, porque elas quebram a glicose para fazer esta molécula de alta energia chamada de ATP. Então, a célula recebe este ATP e usa para fazer todos os tipos de processos celulares que são necessários à energia. E o DNA mitocondrial, escrito assim, MTDNA, tem cerca de 37 genes nele, e a maioria desses genes atua nos processos de respiração celular que acontecem dentro da mitocôndria. Os cloroplastos, por sua vez, são organelas que são encontradas nas células vegetais e algas. No cloroplasto, ocorre o processo de fotossíntese, mais especificamente nessas pilhas de membrana dobrada, chamadas de tilacoide, que juntas formam um grano, grano no singular e grana no plural, tudo bem? Assim, durante a fotossíntese, a luz solar é aproveitada, claro, com um monte de outras etapas para fazer a glicose. E é aqui que o conceito de fazer sua própria comida vem. As células vegetais produzem a glicose pela fotossíntese e essa glicose vai para a mitocôndria, que utiliza a glicose para obter ATP. E o DNA no cloroplasto, abreviado como CPDNA, tem cerca de 100 genes, e esses genes, a grande maioria deles, têm a ver com as proteínas ou coisas que estão envolvidas na fotossíntese. E como fica a herança desse material genético contido nessas organelas? Vamos pensar em um exemplo em células humanas. Temos aqui, então, estou esquematizando para vocês, uma célula ovo ou ovócito, que em seu núcleo há apenas metade da quantidade de DNA que uma célula normal nesse organismo teria. Por isso que eu estou escrevendo N aqui dentro, tá? E para formar o zigoto, precisamos do espermatozoide, que também tem apenas metade do material genético nuclear. Por isso que eu também estou escrevendo aqui N. O ovócito e o espermatozoide agora se fundem para formar um zigoto. E esse zigoto é 2N, porque juntou a quantidade de material genético de ambas as células. E agora nós temos a quantidade normal de DNA que uma célula nesse organismo teria. Metade veio do ovócito, metade veio da célula espermática, tudo certo. E este zigoto vai se dividir em duas células e essas em outras duas, e assim sucessivamente até que se tenham células suficientes para formar um organismo. E o ovócito é uma célula totalmente desenvolvida, inclusive com organelas em seu citoplasma, como a mitocôndria. E a mitocôndria possui seu DNA próprio em seu interior, o MT-DNA. E o espermatozoide contribui apenas com o que sabemos até o momento, né? Apenas com o material genético. O ovócito, no entanto, contribui não só com o material genético nuclear, como também com mitocôndrias e o seu DNA mitocondrial. Então, quando esse zigoto se multiplica, ele multiplica não só o seu núcleo, mas também o citoplasma e as mitocôndrias que estão contidas nele. Portanto, todas as mitocôndrias do zigoto vieram das células maternas, do ovócito. E isso nos leva ao conceito de herança materna. E herança materna, basicamente, é exatamente o que parece. É a herança que acontece apenas da linha materna, apenas do ovócito. E o mesmo ocorre com o cloroplasto em células vegetais. E isso foge da herança mendeliana. A herança materna é contrária à genética mendeliana, porque a genética mendeliana assume que metade do DNA vem da célula ovo ou ovócito e metade da célula espermática. Mas ela não leva em consideração nenhum tipo de informação genética que venha além dos gametas. E tudo isso que nós acabamos de escrever aqui pode ser referido como herança extranuclear. Herança extranuclear se refere a quaisquer genes que são transmitidos de estruturas que não estão no núcleo. Extranuclear significa fora do núcleo, e mitocôndrias e cloroplastos estão fora do núcleo. Quando eles são herdados, nós nos referimos a ele como herança extranuclear. Tudo bem? Não deixe de ver nossas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!